Reage a uma nova gameplay da Dead Space Remake? Vamos ver. Seis horas? Caralho. Vamos lá e ver essa gameplay aí da Dead Space. O jogo é exatamente a mesma coisa, não é? Eu não te culpo. Eu ouvi ao meu irmão, Overham, recitando protocolos de segurança. Quatro guardas são quatro armadas, Mrs. Daniels. Então, você continua dizendo... Vamos lá. Boa noite de novo. Bem-vindo ao Aegis VII. Imagina seis monstros naquele troco de roca. Para um minero independente, isso é o Paradise. Tem algumas partes novas, segundo... Tem 4K, porra. Quando vai sair esse jogo? Tchau. 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 Isso aqui vai ser a introdução inteira, porra. Isso aqui vai ser a introdução inteira, porra. Tá bonito, cara. Tá bonito, cara. Cara, essas partes são diferentes do primeiro. Eu não lembro disso no primeiro, não. Tinha esse no primeiro? Tá bonito pra caralho. Istimura. Imagina essa porra na 4.090 do Tito. Sabe a pica, filho. O protagonista não fala? Eu não lembro disso. Ah, mas aí ele tá falando, pô. Qual o motivo do Callisto Protocol sair zoado daquele jeito, né? Será que os caras simplesmente não testaram? Pega um PCzão aí, antes de soltar o game. Aí o cara, não, pô, vai rodar bem, cara. Pode ficar tranquilo. Pô, não é melhor testar, não? Não, pô, pode ficar tranquilo. Vai rodar. Cara, acho que é melhor testar, hein, porra. Caralho, não é possível, cara. É impossível o jogo sair daquele jeito e o cara não testou. Dufão falou que é culpa dos funcionários da Sony, né? Que zoaram o jogo de sacanagem nessas plataformas. Baltato, não jogou o primeiro, não? Pô, joguendo em 2008, sei lá, porra. De quando que é o Dead Space? Devem ter corrido pra lançar antes do remake, no desespero. Ah, os bichos vão matar os caras aí, não vão? Eu não lembro direito. Há muito tempo que eu joguei. O cara é tranquilão. Todo mundo sendo morto, cara. Tá em choque. Tá em colapso. Um fraco de razão, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cara, tá maneiro, mas o jogo merecia um remake de verdade, né? O cara não fala nada. Não, o Kalisto tá melhor, né? Em relação a o personagem e tal, o Kalisto tá muito bem feito, cara. É uma história nova, né? Todo mundo já sabe o final. Pois é, eu acho que é isso, né? O mesmo jogo com textura em alta resolução. Ah, ele tá falando. Ele é um rapaz maravilhoso. Tá igual o Kreds tomando porrada do bicho em câmera lenta. O que é isso? Ele é um rapaz maravilhoso. A mesma coisa do Kalisto, né, cara? Pisa no bicho pra... Porra, esse jogo aqui foi um absurdo, né, cara? Pra época que ele foi lançado. Ahn... Agora... É... Eu acho que eu não tinha necessidade de fazer um remake assim. Só se fosse fazer um remake totalmente remake mesmo. A reimaginação da Capcom. É... Um reboot, entendeu? Eu achei que tá fez com Christopher 이줬. E Abra acker clip. Ada mais um animal do.